Esta ideia de que uma história, um príncipe que se quer tornar bombeiro, só pode ser tratada num universo um bocadinho da comédia. Não é possível fazer isto de uma forma séria, digo eu. Senhores meus pais, eu quero ser bombeiro. Por um dia, para aparecer nas revistas... Não, senhor comandante. Um príncipe? Bombeiro? O que eu tentei neste filme foi tratar temas atuais, a crise climática e dramáticos, os incêndios, estas questões sociais, de relações entre classes sociais diferentes, questões de identidade, de uma forma aparentemente ligeira, porque no fundo acho que a comédia pode trazer para junto do público, e é uma forma de abordar estas questões, fazer pensar nelas estando ao mesmo tempo a rir. E eu acho que se faz pouco comédia em Portugal, sobretudo num cinema que não é o cinema tipicamente comercial. O fogo-fato é um fenómeno natural que existe, é um fenómeno químico, em que há uma chama, portanto há um fogo, que é originado pela decomposição de matérias orgânicas. E, portanto, é uma coisa que acontece rapidamente e desaparece. E era um fenómeno que antigamente se pensava que era alguma coisa fantasmática, ou uma coisa misteriosa, e as pessoas tinham um bocadinho de medo destes fenómenos, por isso é que não iam perto dos cemitérios à noite, porque estes fenómenos vêm-se à noite. E isso agrada-me, ao mesmo tempo, é uma coisa muito concreta, é física, é um fenómeno físico, mas que é também fantástico. E o filme tenta sempre traçar, e os meus filmes, aliás, não só este filme, passar do concreto, do real, para a fantasia. Eu até lhe chamei este filme uma fantasia musical. Este título tem esses sentidos todos. E também acho que há alguma coisa a ver com a natureza e com a duração do filme. O filme é bastante curto, tem uma hora e sete minutos, e aparece, explode e acontece. Há qualquer coisa que me pareceu justo esse título. A pintura existe desde o início, depois às tantas desaparece. Ela quer dizer alguma coisa. Para mim, esta pintura representa as contradições do passado colonial português. É uma pintura do século XVIII, do final do século XVIII, pintada por José Conrado Rosa, e que está hoje no Museu do Novo Mundo, chama-se Museu do Novo Mundo, em La Rochelle. Era uma pintura que, nos anos 80 do século passado, foi vendida para a França, e chamava-se, em Portugal, O Casamento da Preta Rosa. Quando foi vendida, passou-se a chamar La Mascarrade Nupcial, em francês, A Mascarrada Nupcial. E eu acho que isto quer dizer muito, esta mudança de título, ou de nome da pintura, fala muito sobre a sociedade em que nós vivemos, o que é que se pode dizer, o que é que não se pode dizer. E é precisamente isso que, nessa cena teatral, a rainha, a mãe do príncipe, não é rainha, mas a mãe do príncipe, diz precisamente ao marido, ao pai do príncipe, nós já não usamos esse nome antigo, agora usamos La Mascarrade Nupcial, porque ela tem consciência que o pai, as coisas que diz, são coisas que não se podem dizer. Portanto, ele tem um discurso racista, e no fundo ela tem consciência que o tempo está a mudar, e que já vivemos no outro tempo. Mas o que eu tentei sempre fazer foi contar as histórias da forma que eu acho que elas devem ser contadas. Se é preciso representar o sexo, é representá-lo. Eu sempre fiz os filmes que pensei que queria fazer, ou eu sempre fiz os filmes que quis fazer, e nunca tive, vivemos num país livre, em que eu posso fazer o que quero. Portanto, nunca tive censura, e nunca pensei, nunca me censurei, nunca me autocensurei também. Porque não é fácil fazer filmes, e eu acho que é preciso ser honesto em relação a mim. Eu tentei sempre ser honesto em relação a mim próprio, em relação ao que quero mostrar aos outros, ao que quero contar aos outros, e além disso, os meus filmes são histórias. O que me interessa é contar histórias, é o romanês. E aí E aí Obrigado.